Mato Grosso recebeu 340 cilindros de oxigênio do governo federal. Os insumos chegaram em Sinop, no norte do estado, em aviões da Força Aérea Brasileira. O consumo de oxigênio nos hospitais do estado está 250% maior que a média normal. O recebimento dos insumos foi autorizado após decisão da Justiça Federal de Mato Grosso, a pedido da Defensoria Pública. Na semana passada, a concessionária que fornece energia elétrica para o estado fez a doação de 100 cilindros ao governo estadual. Os insumos foram encaminhados para 10 unidades de saúde. No estado, a taxa de ocupação em leitos de UTI está em 97% e são mais de 100 pessoas que estão na fila à espera por uma vaga para internação na unidade de terapia intensiva. Mais informações sobre a pandemia, às 9 da noite, no Jornal da Cultura. De Cuiabá, Mato Grosso, Geisiane Lemes. O domingo de Páscoa será diferente dos outros anos e semelhante ao do ano passado nas cidades da Baixada Santista, em lockdown desde terça-feira, dia 23. Os supermercados da região podem atender a apenas 30% da capacidade autorizada no alvará emitido pelo Corpo de Bombeiros e operam em horário reduzido, de segundas às sextas-feiras, das seis da manhã até às oito da noite. O governador João Doria recomendou as cidades a não fecharem os estabelecimentos, o que hoje é contrariado pelas prefeituras. O preço dos ovos de Páscoa subiu e os produtos essenciais, estes sim, são tratados como prioridade pelo consumidor. Segundo pesquisa do Núcleo de Inteligência da Fundação Procon, os ovos de Páscoa estão até 50% mais caros, dependendo do local de compra, em relação ao ano passado, quando já estávamos na pandemia. A consultoria Boa Vista divulgou queda de 33% nas vendas no comparativo entre 2020 e 2019, o que deve ser acentuado este ano. Devido às regras de lockdown, os clientes de última hora não poderão fazer compras nos supermercados no final de semana, e os interessados terão que antecipar os seus planos. De Bertioga, São Paulo, Antônio Pereira.